A ideia de criar um sensor sem fio para plantadeiras agrícolas era promissora, mas para desenvolver o projeto, a empresa precisava de capital. Foi assim que o programa Tecnova, coordenado pela Fundação Araucária, ajudou a colocar o projeto em prática. Já tínhamos contatos de área agrícola no desenvolvimento de soluções, partes de produtos agrícolas, e agora finalmente teremos um produto com a nossa marca. O agronegócio é apenas uma das oito áreas apoiadas pelo programa, que é uma iniciativa do governo federal em conjunto com parceiros regionais. Esta outra empresa trabalha com o diagnóstico molecular, que permite a análise de alterações no DNA. Nestes laboratórios, as pesquisadoras desenvolveram um teste que vai ajudar no diagnóstico do câncer e oferecer aos médicos e aos pacientes a oportunidade de um tratamento mais eficaz. Através da identificação dessas mutações, é ajudar o médico oncologista no manejo terapêutico de um paciente que tem câncer. Quer dizer, selecionar qual é o tratamento mais adequado e mais efetivo para tratar esse paciente que tem determinados tumores. Micros e pequenas empresas de base tecnológica inovadora inscreveram-se no programa em 2013, e em dezembro de 2014 começaram o trabalho. Muitos projetos já estão em fase final de testes e em breve vão ser lançados no mercado. O valor investido nos projetos do programa Tecnova variou entre R$ 180 mil e R$ 600 mil. Das 63 empresas que tiveram seus projetos aprovados, a maioria não teria condições de executá-los sem esse aporte financeiro. A FIEP é uma das instituições apoiadoras no programa, que aqui no Paraná é executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Neste escritório é feito o acompanhamento e a prestação de contas dos projetos. Foram R$ 22,5 milhões investidos em inovação. O benefício para a sociedade é amplo, é usuária. As empresas têm o seu crescimento. Crescendo a empresa, cresce o Estado, cresce a sociedade como um todo. As empresas têm o seu crescimento.